Música 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 в белом м μέре птицы в кодеку летели ведь от ова последний вид из календаря Eu sei que você é o meu perdão Eu sei que eu tenho perdão para você Eu não vou te dar um perdão Eu não vou te dar um perdão Não se preocupe, não me desculpe, não me desculpe Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.